O sequestro de mais um Boeing no Irã, tentativa de golpe na Bolívia, os jogos pela loteria esportiva. Veja estes e outros fatos na Manchete Esportiva que começa agora e logo depois no Jornal da Manchete. Fica com a gente. Anador Gotas. Tenha sempre em casa Anador Gotas que baixa a febre com rapidez e segurança. Quando você compra um produto Valita, você recebe a maior garantia que um eletrodoméstico pode oferecer. A qualidade Valita. E Casas Pernambucanas que faz a festa de som e imagem com o brilho da Philips. Jumbo Fortaleza informa a seguir um programa de primeira classe. O Jumbo apresenta ofertas surpresa. Surpreendente. Um televisor Toshiba Color 10 polegadas ainda 748.752 cruzeiros ou 10 de 125 mil. Refrigerador Consul 285 litros no Jumbo 329 mil. 451 cruzeiros ou 10 mensais de 55 mil. No Jumbo. Atenção emissoras componentes da rede Manchete de Televisão para o top de 8 segundos. A seguir Manchete Esportiva. Manchete Esportiva. Oferecimento F1 Super. Categoria SF. Campeão de álcool. Campeão de gasolina. Olha o Bernardo. Mostra pra mim, Bernardo. Como você dá aquela cortada? Mas agora... Ah, mostra, tá? Tá legal. É o seguinte. Alguém passa a bola, o levantador faz a finta e o cortador... Aprenda a lição do campeão. F1 Super. Campeão de álcool. Campeão de gasolina. Humor. Descontração. Energia. FM TV. Um show de vídeo. FM TV. De segunda a sábado, na Rede Manchete. Ano 1. Manchete Esportiva. Oferecimento F1 Super. Categoria SF. Campeão de álcool. Campeão de gasolina. Piquet, mais uma vez, é o Polyposition. Ele larga em primeiro em Monza.